Esse é o GLC, patrocinador das Beat Eu não sou mais o Vitor, Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o bordão do PC, caralho Já te falei Pá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim uns nudes no direct Encher a memória do celular dos moleque Isso é história, pá, um cinco podcast Falei em posições novas pra fazer com ela, eu vou malar no ar Troquei de roupa, já acordei ansioso pra ver aquele rabo Sua piranha na fulmão baseado Sempre ficou de quartão pra me pôr e empurrar Quando eu te empurrei, pensei na morte do Ney pra mim não gozar Mas aí que eu lembrei da posição nova pra cara bucetar Aí não teve jeito, ela já culou igual cachoeira Aí não teve jeito, ela já culou igual cachoeira E fez tudo isso, depois de curtir com as velhas E fez tudo isso, depois de beber uma bruna inteira Tava ela e seu bondinho da maconheiro Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Eu corri atrás igual João Gomes com a Maísa Pedi tudo mesmo, mas ela não me queria Tô pernoitado na putaria Desde minha nona viva essa vida Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir com as cinco amigas Tô pernoitado na putaria Desde minha nona viva essa vida Deixa ela, deixa ela, deixa ela vir, deixa ela vir com as cinco amigas Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir com as cinco amigas Tá, tá ela e cinco maconheiras Tá, tá ela e cinco maconheiras Tá, tá ela e cinco maconheiras